Você não sabe o que eu faço, por isso que eu digo, negros são um discriminado, isso não acabou ainda, não acabou não, ainda continua esses preconceitos, não acredito, isso tem que acabar, quer dizer que acabou sendo a discriminação que eu vejo, eu fui discriminado também aqui, agora tem mais, eu digo uma coisa a vocês, eu vou lutar, vou, para acabar com isso, porque ele é um exemplo desse pessoal que é pobre, humilde, discriminado, e ele foi um exemplo, e quero que ele permaneça com esse exemplo, como muitos pobres, humildes, que não tem essas condições de chegar, não tem essa oportunidade de chegar onde quer chegar, que ninguém dá essa oportunidade a essas pessoas, eu queria que nesse momento, alguém da autoridade, alguém que tenha poder, que hoje em dia é assim, que é importante o poder, que tenha poder, que olhe para essas pessoas carentes, essas pessoas humildes, essas pessoas que é discriminado também, tanto como negro, pobre, que olhassem, que olhassem para essas pessoas, e que esse memorial de auxílio, esses meninos, que não tem essa oportunidade, de chegar onde quer chegar, e esse memorial significa isso, que essas pessoas carentes, com dificuldade na vida, essas pedra, essas pedra, essas pedra, que tirassem, e diga se fosse vontade, de chegar onde quer chegar, que esse memorial de auxílio seja um exemplo, se espelhasse nele, que não desista, persista, porque nada para Deus é difícil, o importante é a pessoa acreditar em si mesmo, e mostrar, como ele mostrou, que ele, ele lutou, para chegar, mas chegou e não desistiu, por isso que ele disse, cada pedra que vem no meu caminho não tira, porque, esse aí, eu vou ser, vou ser conhecido no mundo todo, esses pobres humildes, que muitos têm, o poder, e o pai dá do bom e do melhor, mas não dá valor a uma sala de aula.